Glória a Deus Aleluia, amor, glória a Deus E tudo que existe no universo eu criei Os anjos cantam santo porque sou rei do zé Os pássaros a criação fiz pra me adorar Sou Deus e soberano, além de mim outro não há E o sol brilha de dia e de noite acende a lua Sou eu quem vira a chave para o céu derrama a chuva E alguém pensa que pode porque tem para gastar Mas você só respira porque eu quero deixar E perto de mim tudo diminui até sumir Tem gênios estudados pra saber de onde eu vi E usam teorias pra negar minha existência E mais ninguém explica o poder da minha presença Experiência humana nunca pode decifrar O que a igreja sente quando vem me adorar Sou grande, sou eterno, mas moro no coração E no quebrantado adorador eu derramo a minha alça Sou eu queimado no céu e na terra Sou soberano, eu nunca perdi guerra Fui tudo da igreja, eu sou o que sou E me inclino pra ouvir o teu louvor O teu problema pra mim não é nada Prometo e cumpro a minha palavra Sou adorado em todo lugar E aí, creche ao meu filho, vem buscar E tudo que existe no oceano eu fiz também Chamo as estrelas pelo nome e elas vêm Limitei as águas, pus os ferrolhos no mar E nunca precisei de professor pra me ensinar Antes de você pensar, já conheço tudo Ninguém se esconde, meu olhar vê todo mundo Estão criando o ex para calar minha igreja Mas estou agindo no silêncio E ele vai ganhar esta peleja Sou eu queimado no céu e na terra Sou soberano, eu nunca perdi guerra Fui tudo da igreja, eu sou o que sou E me inclino pra ouvir o teu louvor O teu problema pra mim não é nada Prometo e cumpro a minha palavra Sou adorado em todo lugar E a igreja o meu filho vem buscar E o meu fim de estar aqui sofrendo E livramento eu estou tentando Eu livro da entrada, livro da saída E o inimigo ele não toca na tua vida Então te alegra, descansa, me adora Pois eu desci, vou te dar vitória Confia em mim, estou te renovando Sou teu amigo, eu sou o Deus soberano Aleluia, glória a Deus Ele está presente aqui, adora ele, adora ele Aleluia E o meu peito está sobrando, sobrando agora Livramento, livramento, estou te dando agora Na entrada eu livro, livro da saída E o inimigo não toca na tua vida Te alegra, descansa, me adora Pois eu desci, vou te dar vitória Confia em mim, estou te renovando Sou teu amigo, eu sou o Deus soberano Sou teu amigo, eu sou o Deus soberano Sou teu amigo, eu sou o Deus soberano Sou teu amigo, eu sou o Deus soberano